Um mistério em São Paulo, o casal de GCM foi encontrado morto na zona norte da capital, vou voltar aqui no telão para conversar com o meu amigo Marcelo Bittencourt, que apurou essas últimas informações e vai trazer os detalhes agora para a gente. O Bita está por dentro da história. Bita, o que a gente já sabe até o momento sobre essa morte misteriosa que aconteceu aqui em São Paulo, meu irmão? É uma informação muito triste que chegou para a gente, a gente que acompanha, faz a cobertura diariamente, a gente conhece os meninos, eu chamo de meninos carinhosamente, porque a gente está diariamente no contato. Esses dois guardas municipais e metropolitanos trabalhavam aqui na região e a Thalita, há dois dias, ela não foi para a base, o que chamou a atenção dos amigos. A partir daí, os colegas de trabalho de farda vieram para cá, pularam aqui e pediram para que a vizinha franquiasse a entrada pelo muro, os policiais conseguiram, os agentes conseguiram entrar, a porta lateral da cozinha estava aberta, não estava arrombada, aberta. E aí, no interior da casa, o casal estava caído aqui. É o do IOP, o agente do IOP AFSU e a agente Atalita, eles estavam caídos. Automaticamente, o resgate foi acionado, mas infelizmente, quando os paramédicos aqui chegaram, já detectaram aí que eles estavam sem vidas, sem vidas há pelo menos dois dias. A partir daí, a área foi completamente isolada. A gente percebe aqui, os companheiros aqui, amigos, inclusive familiares, uma situação realmente muito triste. Não se sabe o que aconteceu, mas não descarta-se a possibilidade de que o casal teve um desentendimento e aí acabou aí acontecendo essa tragédia. Não se sabe se um atirou no outro, em seguida deu cabo da própria vida. Isso, por enquanto, está sendo investigado. Por que eu falo isso? Porque não tem, de acordo com a própria GCM, os peritos estão aqui no local, não tem nenhuma marca de arrombamento, de roubo, absolutamente nada. Então, eles estão fazendo uma leitura ali do cenário de crime para saber aí o que aconteceu. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já no local, comando aqui da GCM também, inclusive o inspetor responsável aqui no local, disso daqui a pouco vai falar com a gente. Uma situação realmente lamentável. A gente percebe que ali, o carro e a porta lateral, a gente percebe a fita de isolamento porque a área de crime, DHPP no local, está fazendo o levantamento. Os corpos ainda aqui permanecem no local. Realmente uma situação muito triste, a GCM de luto. A gente percebe no olhar de cada colega de trabalho, que trabalhava com a Talita, com a Afsu, todos estão realmente chocados com o caso. Portanto, um mistério que teria ocasionado essa morte, se houve uma invasão ou não, a polícia vai investigar, mas não descarta a possibilidade de uma briga entre o casal que acabou ocasionando nessa tragédia aqui no Mandaki, zona norte da capital paulista. Amigos aqui no local, polícia. E a expectativa agora é com a conta. A saída do inspetor que vai conversar com a nossa equipe de reportagem e também dos peritos. Dardos. É triste de toda forma, né, Bita? Seja através de uma invasão ou ação de uma terceira pessoa ou até mesmo essa possibilidade que não está descartada de um desentendimento entre um casal, né? Os dois têm posse de arma, sabem como usar. E a gente sabe que, infelizmente, no momento em que a pessoa sai de si completamente transtornada, pode fazer uma besteira irreversível. Agora, é o contato com a família para entender como é que era o relacionamento dos dois, tanto na presença de outras pessoas, mas, sobretudo, na ausência de outras pessoas, para que se chegue até a elucidação do caso. Marcelo Bittencourt está lá, está aguardando o inspetor, né, que deve estar bastante abalado também, porque, independentemente de qual tenha sido a causa ou a motivação, são dois colegas de trabalho, dois trabalhadores que, infelizmente, perdem a vida. Ô, Bita, fica aqui aberto o espaço. Assim que a gente puder conversar com esse superior, eu volto com você para trazer as informações, se não conclusivas, porque ainda depende de investigação, pelo menos o lado da corporação nessa história toda. Até daqui a pouco, meu amigo.